Música Pelo menos uma vez por semana a tarefa é a mesma, ir ao supermercado. No momento de escolher o que levar para casa, todo cuidado é pouco. O que você observa na hora de comprar alimentos? É a validade dos alimentos. E é importante também que essa validade dos alimentos tenha um prazo maior, porque quando o consumo da gente, digamos que a gente não consuma aquele determinado produto em um determinado tempo, o custo é alto e aí isso gera para a gente mais despesa. Eu pelo menos não gosto muito de comprar a carne congelada, a carne, por exemplo, na bandejinha eu gosto de comprar na hora a carne, que seja fresquinha. O prazo de validade, ou shelf life, termo em inglês difundido no meio industrial, é parte de uma problemática que envolve bem mais do que a qualidade dos alimentos. Quando o assunto são carnes e derivados, indústrias, supermercados e consumidores são verdadeiros reféns do tempo reservado ao consumo saudável, sem a contaminação e disseminação de doenças. No caso de produtos in natura, o prazo para o uso é restrito, chegando no máximo a cinco dias. A gente tem alguns itens que tem a data muito curta, então a gente diminui a quantidade de cortes, de exposição dele. Caso esse produto não venha a ser vendido, ele tem que ser eliminado, ele tem que ser lançado como deterioração. Isso acaba acarretando algum prejuízo para o supermercado? Com certeza, é prejuízo, mas isso já é calculado na margem de pressão, é embutido na nossa margem de pressão. Tem que haver o giro, não pode estar com a carne há muito tempo no balcão, tem que ela voltar para cá e o nosso descarte, que a gente depois que volta para cá, para dentro do açougue, ela não foi utilizada no balcão, a gente vai trabalhar em cima dela para limpar ela e descartar, sebo e osso a gente trabalha com descarte daí. E quanto tempo a carne que não é vendida vai para o descarte? Geralmente uns dois dias no máximo. Alguns dos produtos que exigem atenção redobrada para o consumo são os de fiambreria, como este presunto aqui, que se não consumido em questão de dias após aberto, inevitavelmente acaba indo para a lata do lixo, causando prejuízos para quem produz, para o supermercado e também para o consumidor. E é justamente para tratar de tecnologias que auxiliem na redução do desperdício e o aumento do prazo de validade dos alimentos que a Universidade Federal de Santa Maria realiza o primeiro simpósio de carnes e derivados. Nos dias 28 e 29 de março, o CICAD reuniu professores e pesquisadores de diversos cursos da Universidade, como tecnologia de alimentos, química e engenharia elétrica. Além de ser multidisciplinar, o simpósio contou com cerca de 20 indústrias de diversas partes do país. No telão, tecnologias limpas de aumento do shelf life de produtos de origem animal. Nós temos o objetivo de divulgar as tecnologias que nós estamos trazendo aqui para o país relacionadas às tecnologias limpas. O que são essas tecnologias limpas? São tecnologias que permitem um processamento de alimentos de uma maneira um pouco mais adequada para o consumidor, porque trará produtos com um prazo de validade estendido e também é adequado para o produtor, porque essas tecnologias acabam reduzindo, inclusive, os custos de produção, reduzindo o consumo de água, consumo de energia e de produtos químicos, bem como a parte de efluentes gerados. Então, a quantidade de resíduos gerados, essas tecnologias permitem reduzir. São tecnologias, por exemplo, com micro-ondas, que todo mundo tem em casa, mas nós não utilizamos micro-ondas para fins domésticos, para fins de processamento de alimentos. Temos outras também como o ultrassom, que não é o ultrassom que é usado para diagnóstico, é outro equipamento, outra frequência que é utilizada, e permite também fazer uma série de processamentos muito interessantes para a indústria. Existem outras tais como o ultravioleta, que não é uma novidade, mas a forma como nós aplicamos o ultravioleta é uma novidade. Temos também tecnologias envolvendo fluidos supercríticos, água eletrolisada, e aquecimento ômico, pressão hidrostática, enfim, uma série de tecnologias que estão sendo abordadas no evento, e que algumas empresas da Europa já utilizam, em Estados Unidos, mas que essa tecnologia ainda não atingiu as indústrias produtoras aqui do país. Nós temos uma interação com a academia, onde ocorre a geração dos conhecimentos, e essa interação é bastante importante porque nós trazemos, muitas vezes, aplicações que a academia não consegue enxergar. Então, ambas as partes ganham, criam-se novas oportunidades para novos projetos, e essa interação traz muitos benefícios, não só para a indústria, mas também para a própria sociedade, que é ela que vai, no fundo, ter um ganho da aplicação desse conhecimento. A empresa ganha no sentido de se modernizar, tornar-se mais competitiva, e também isso aí traz um resultado bastante interessante para o próprio país. O Brasil lidera o ranking de maior exportador de carne bovina do mundo, desde 2008, e as estatísticas mostram crescimento também para os próximos anos. E se depender das técnicas de desinfecção apresentadas no simpósio, o produto exportado e igualmente consumido pelos brasileiros, ganhará mais qualidade, colaborando com o meio ambiente. O consumidor vai notar não apenas uma diminuição nos custos, ou seja, a gente trabalha muito com a diminuição da energia gasta na descontaminação dos alimentos, não é? Mas um fator que eu considero que é mais importante ainda é que o consumidor vai notar, não vai notar claramente, mas o produto que ele vai estar consumindo vai estar livre de aditivos químicos, vai ter uma quantidade muito menor de aditivos para conservar esse produto. Por quê? Porque as tecnologias que estão sendo apresentadas são tecnologias mais limpas para a conservação de alimentos. E para os alunos que conferiram de perto os dois dias do primeiro CICAD, as tecnologias inovadoras, somadas às indústrias presentes no evento, transformaram-se numa oportunidade única de ver de perto a realidade profissional. Com esse simpósio, eles conseguiram trazer muitas indústrias para cá, muitos contatos, inclusive pessoas que palestraram, né? Os palestrantes são de indústrias, então já tem um contato maior, os professores já abrem portas, inclusive para os alunos fazerem estágio, e projetos concomitantemente com a universidade também, eu acho bem importante, assim. Acho que o conhecimento é grande até, assim, para o futuro, para te aprender aqui, para te poder levar para a indústria, para o trabalho futuro que tu vai ter. O simpósio vem mostrar as tendências também das novas tecnologias que estão sendo aplicadas na indústria, e dessa maneira eu posso me preparar melhor e ver quais são as demandas que a indústria necessita, de tal maneira que quando o estudante chega na indústria, ele já sabe mais ou menos o que vai encontrar.